Hoje vocês vão conhecer um jeito completamente diferente de tornar um carro. Tô aqui na ArtCentro e o pessoal é pinel da cabeça. Eles resolveram imprimir um carro. Estou louco. Eles vão pegar cada parte do carro e imprimir nela. A porta enfia na impressora, o capô enfia na impressora, a roda enfia na impressora. Eles vão imprimir no carro inteiro. A galera mandava foto do carro e um tema que queria ver impresso nele. Bora lá ver o escolhido? Vamos ligar pro cara? Você tem uma Kombi, cara? Tem, sim, tem uma Kombi. Cola amanhã aqui que a gente vai estudar ela e vai fazer um tema bem legal de Rock'n'Roll. Como você viu parar aqui? Então, viu o concurso da galera da ArtCentro na internet. Daí era só mandar e-mail pros caras, tava com a Kombi na parada. Falei tipo, peguei e escrevi um e-mail, mandei a foto da Kombi. E pedi pra ser um esquema mais só quinhon, estilizado assim. Porque a gente precisa encontrar uma linguagem que mostre que a ArtCentro imprime em qualquer tipo de superfície com qualidade fotográfica. produção na escuta. Aquele display que eu pedi pra fazer, me traz aqui na minha sala urgente, por favor. Pessoal, é o seguinte. Agora eu vou ficar vejando vocês aqui 24 horas por dia. Eu quero ver se o projeto aqui não sair. Não, 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 parou, parou, velho. Ô, vocês tão loucos? Vão enfiar uma porta na impressora, vai engasgar a bagaça. Vocês beberam? É isso mesmo? Ô, desculpa aí, desculpa. Como vocês imprimem no metal, cara? Isso aqui é uma tecnologia de UV, tem uma versatilidade enorme de impressão. Materiais plásticos, couro, vidro. Essa é uma característica dessa máquina. Ela consegue, além de imprimir em qualquer superfície, eu consigo variar a altura do material que eu tô imprimindo. Agora eu quero ver, os caras estão começando a soldar as partes impressas. Será que vai ficar bom ou vai ficar parecendo um retalho? Bora, máquina aí! E aí Música Música Tá ansioso aí pra ver. Puxa o pano aí! Música F***, F***! 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 Mano, no pneu, se liga! F***! 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 É a mesma Kombi que eu trouxe? É, a gente só enfiou ela numa impressora F***! F***! F***!